Música Ah, meu bisinho, eu sou peluda Mãe sim É biso Bívio Oi, amor, tudo bem com vocês? Todos bem-vindos a mais um vídeo para o nosso canal E no vídeo de hoje Vou fazer as minhas unhas Gente, olha só Olha a cutícula, gente Pulando bem na cara Vou fazer até, gente Além de eu cortar o cabelo Eu também faço minhas unhas Eu sei fazer minhas unhas Tem 10 anos, eu acho que eu pratico Essa atividade E tô com as minhas coisas aqui, ó Tá? Vamos parar a unha aqui E a filha da minha mãe foi Foi ontem Terça Tá de madrugada já, gente A filha da minha mãe, né? E vou fazer as minhas agora, né, gente? A do pé eu vou pintar Mas a da mão Não sei Porque, né, quem sabe Durante casa A gente não tem sossego com as unhas pintadas, né? É mexe a mão na água pra lá, pra lá Descasca tudo, né? Mas como eu já fiz Uma faxina aqui embaixo E lá em cima também Eu creio que eu não precise Meter a mão toda na água assim, né, Zé? Então eu vou pintar A minha da mão também Porque, gente Eu gosto muito de unha da mão pintada Amo muito a mão pintada Sei lá, eu acho que dá um ar mais de... Sei lá, né? De gramur, né? Que você tá... Que você tá feitinha, né? Assim, ah, eu tô feitinha De que eu botar toda a mão na cara Pra mostrar que eu tô pintada Eu penso assim Então, gente Vou parar de falar aqui E vou mostrar pra vocês Como tá o meu pé, né? Meu pé que tá... Um negócio doido Tem que fazer tudo Cortar tudo A gente, ó Está assim, ó Bem comprido Vou cortar elas, tá? Bem feio, ó Enorme Né? Bem ressecadas em volta Agora eu tô ligado, gente Porque tá um calor aqui Então se tiver suando O barulho aí é dele Ó Vou fazer aqui, tá? Tirar o esmalte Colocar de molho Vou cantar com a minha mãe Ah, eu vou pegar no... Vou logo molhar E logo cutilando Gente, vou tirar aqui, tá? As coisas E já volto pra vocês verem, tá bom? Bom, gente, ó Já tirei Já molhei, né? Já cortei também Tá? Isso aqui é um... É uma unha oca Que tem aqui, ó Vem tentar de cortar fora, sabe? Mas não... Não pode deixar a unha torta, não Me dá agonia Então, gente, eu vou cutilar aqui, tá? E já volto pra vocês verem o depois Tá bom? Bom, gente, ó Eu... Sempre que eu faço minha unha Eu costumo fazer primeiro um pé, né? Cutilar e pintar Pra deixar pronto E depois fazer o outro Né? Olha só a diferença, gente Meu Deus, olha só Bem simplesinho A mãe que importa que tá bem limpinha Né? Cortadinha E essa cor é linda, ó Esmalte aqui, ó Não tem nem nome, gente Minha sobrinha arrancou A paradinha que fica aqui em cima Entendeu? Não tem nem nome Só sei que a embalagenzinha Vem com essa boletinha aqui, ó De vidro Né? Essa coisinha aqui, ó E por cima dela Eu joguei um griter Ó Da Toque Aqui o nomezinho dela Né? Com esses doisinhos Agora eu vou fazer a outra, gente Misericórdia Mas ficou muito lindo, gente Olha só Bem fundinho, ó Top, né? Muito lindo Bom, minhas lindonas Terminei Olha só que eu tô falando com ela Ela logo me olhou Isso também é lindonas Adora Ó Né? Tá assim, ó Um azulzinho bem Isso aqui é azul É roxo, gente Eu não sei Eu tô meio confusa É roxo, né? Tá assim, ó Agora tem isso aqui, gente Ai Vou limpar aqui minha mão E também limpar aqui E vou ver se eu pinto, gente Tô na dúvida Se eu pinto ou não Então já volto com elas prontas Gente, ficou assim, tá bom? Tá ótimo, sabe? Isso aqui é até tudo um gritezinho que eu passei Ah, nem limpei em volta, entendeu? Gente, que essa mão vive na água 24 horas praticamente É aqui embaixo É lá em cima Não vale a pena ficar passando esmalte, entendeu? Bem que eu queria, né? Passar uma corzinha aqui Mas não dá O que importa é que tá cutilado, ó Né? O que importa é que tá limpa Isso aí, gente É... São duas e pouca da manhã Na madrugada Eu tô com sono, né, gente? Você acredita? Minha mãe fala que é ansiedade Mas não é ansiedade, entendeu? É porque É costume de dormir tarde Entendeu? Isso aí Então eu vou Tentar ver se eu consigo dormir, né? E amanhã de manhã Vou lavar meu cabelo, né? Fazer uma massagenzinha, né? Pra quem tá aqui no canal Né? Eu comecei a hidratar meu cabelo E vou hidratar amanhã, tá? Esse cabelo aí tá bem grandinho, menina Gente Meu Deus, passa rápido, né? Gente Passa muito rápido, gente Meu Deus A gente raspou, né? E quando vai ver, pô Tá indo Então, gente, amanhã eu volto Pra dar continuidade Vou dar uma boa noite E até amanhã Bom, gente Vou dar continuidade Tá de dia Vou lavar meu cabelo, tá? Vou lavar com esse shampoo aqui Que eu comprei recentemente Vou fazer um videozinho sobre ele, gente Tá? Sobre o que eu tô usando Nesse processo de crescimento capilar Né? Então eu vou usar ele E vim pro quarto aqui Pra me hidratar meu cabelo Né? Tem muitas pessoas que tão Me perguntaram, né? Como é que eu hidrato meu cabelo Então eu vou mostrar É bem simples, gente Simples, simples Até porque cabelo aqui A gente não tem de muito, né? Então eu vou lavar no tanque mesmo lá E vim aqui pro quarto Pra me hidratar ele, tá bom? Então já volto Eu lavei lá Nem parece que eu lavei, né? Mas eu lavei, ó E tá só com shampoo Né? E eu vou, gente Usar esse creme aqui, ó Né? Que eu já mostrei aqui no canal Ele Ele Ajuda, né? A estimular o crescimento do cabelo Né, gente? Pra ajudar a estimular, né, gente? Como eu já falei Que eu não acredito sozinho Gente Eu deixo ele tão bom Vou pegar Eu fiz uma cara tão feira Parece que o creme é catinhoso, né? Não, é cheio de planta É cheiroso Ó, é verde Vou pegar com A pontinha do cabo aqui Porque Eu não gosto muito de ficar Enfimando a mão no creme, tá? Me fala que é azeda Eu nem sei se creme é azeda Mas Se é sério ou não Não quero me arriscar Né? Então eu vou usar o pentezinho Ó Quantidade aqui E passo normal, gente Como não tenho fio Grande O suficiente Pra mim Fazer assim, né? Mas eu dou meu jeito Mas Eu pego o fio Gente Tá bem grandinho Meu Deus Olha só Gente Aqui atrás também Olha 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 Tem cabeluda Ó Tá verdade É a massagem, gente É a massagem Que eu dou no meu couro cabeludo Pra estimular a minha circulação Bom, gente Aquele cadinho de creme Já me serviu, tá? E agora, gente Como não temos fio Eu vou puxar assim, ó Pra fazer o creme Entrar Nos fios, ó Ó Eu puxo, ó Não dá pra fazer assim, né? Então eu puxo assim, ó Tá? Encorra Tudo, gente A cabeça inteira Pra fazer o creme Entrar nos fios, né? E também aqui, gente Ó Sob leve, tá? Você vai rodando, né? A sua raiz Levinho, gente Ó Massageando Né? Gente Essa franjinha Meu Deus Tá vendo como passa, gente? Meu pai Passa, gente Eu tô conversando com uma inscrita Que ela raspou o cabelo, sabe? Justamente igual eu, né? Assim Na... Bem curtinho, né? Olha só, gente Se o meu tá assim O dela também tá, ó Esse crescimento aqui, ó Ó Tem cabelinho aqui já, gente Tem cabelinho Né? Tá, gente? Eu não vou render muito não, tá? Já passei Bom, né? Botei no saquinho mesmo de Botar verdura, né? E, gente Vou colocar Calma, deixa eu fechar o creme aqui Bom, gente Eu tenho Toca térmica Tá? Botar nela Porque É mais rápida Tá bom? Aí ela vai falar Ah, filha Eu não tenho toca térmica Mas bota então, gente Na toquinha assim, ó Tá? Essa é de algodãozinho mesmo, ó Você pode botar nela Dá o mesmo efeito Que a toca térmica Só que a diferença é que a toca térmica vai agir mais rápido Porque ela esquenta Entendeu? A toca térmica eu indico mais pra quem tá com pressa É a verdade Se você até está com tempo limitado, né? Tem que sair E quer fazer aquela massagem no cabelo rápida Se tiver uma toca térmica Use que vai adiantar bastante esse processo seu Mas se você está em casa de boa, né? Dá pra fazer Coloque aquela toquinha mesmo de alumínio Que dá o mesmo efeito, gente Entendeu? E como eu quero que Haja logo Eu vou usar a toca térmica Tá bom? Então é isso aí, gente Tá? Eu vou usar Eu não vou fazer nada na cara, né? Porque eu não tenho creme pra esfoliar Nessa coisa de açúcar Só se... Ah, não Se eu tivesse Um sabonete líquido, né? Eu ia colocar açúcar E esfoliar a cara com ele Mas não tenho Então Eu vou fazer Nada na cara Né? Isso aí Vou botar aqui na toca E vou deixar agir E já volto Gente, tá tão grandinho Que dividiu até no meio Ah, vou esfriar aqui, ó Não sei, gente Vou enxagalar agora Pronto, enxaguei Ó Tô como nem ver brilho Que pequitinho Ai, que fresquinha, gente Eu não fiz ventilador Isso aí, gente Ó É só isso mesmo, tá? Um espadeiro bem simples mesmo Caseiro, simples De uma carequinha, né? Que não tá tão carequinha assim Graças a Deus Tem cabelinho aqui, né? Tem cabelinho aqui, tá? Mas é isso aí, gente Tem que hidratar já Sabe, ó Né? Eu hidrato Duas vezes na semana Ou três, né? Segunda, quarta e sexta, né? Aí você que faz o seu dia Né? A sua rotina Quando não faço Segunda, quarta e sexta Eu faço segunda Ou faço quinta, né? Às vezes Sábado e domingo Também entra na dança aí, né? Sábado ou domingo É isso aí, ó Bem simplesinho Tá bom? Então até o próximo vídeo, gente Fui